Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre inclusão, respeito e um fato super lindo e interessante que aconteceu com uma criança autista lá na Arena Corinthians. Eu não tenho time, não tô defendendo nenhum time aqui, mas acho importante mostrar o que tem sido feito em prol do autismo por esse time, nesse estádio. E é sobre inclusão e respeito que a gente veio falar aqui. Algumas vezes nós também viemos pra falar de desrespeitos, de absurdos que já foram feitos com crianças autistas e jovens autistas. Então, quando fazem coisas boas, a gente tem que falar também, não é mesmo? Eu soube dessa notícia através dos comentários de vocês no Instagram, pra vocês verem como é importante quando a gente interage lá. Então, quem não segue, já corre lá, arroba mairagaiato no Instagram, começa a seguir que tem muitas coisas interessantes e complementares aos vídeos daqui. Já se inscreve também no canal e já dá logo um like pra esse vídeo. Eu soube lá por vocês e fui checar, sempre checo, pra ver se não é fake news. E é verdade, o estádio do Corinthians, que é a Arena Corinthians, tem um espaço agora exclusivo pra crianças com TEA e seus acompanhantes. Essa história aconteceu com a mãe Joyce, pai Leandro e seu filhinho Leandrinho, que tava assistindo um jogo com o estádio lotado e começou a se desorganizar profundamente com os barulhos e com aquela movimentação toda. A mãe pediu apoio pra organização e imediatamente eles responderam que tinha um espaço exclusivo, separado pra crianças com autismo, com proteção de som, porque as crianças com autismo, nós sabemos, algumas delas têm hipersensibilidade aos sons, não todas, mas algumas delas têm hipersensibilidade aos sons. E também temperatura, movimento, barulho, muita gente no meio, muito movimento. Então tem um espaço protegido, que restringe um pouco esses estímulos sensoriais muito intensos. Protegem um pouco a criança pra que ela possa assistir o jogo com a sua família, curtir e usufruir de um programa que é tão importante pra família brasileira. Olha que importante a gente proporcionar condições da criança executar os seus direitos, da criança conseguir praticar lazer, entretenimento. Nessa sala tem vários estímulos legais, tem Lego, tem desenho, tem coisas pra criança ficar entretida ali e também assistir o jogo em alguns momentos. Nós sabemos que a atenção e a concentração de algumas pessoas com autismo pode ser curta. E ele pode se irritar de ficar ali duas horas assistindo um jogo. Com o tempo de intervalo é muito tempo. Mas o quanto a gente pede aqui pros pais, levem seus filhos, exponha seus filhos a todos os estímulos. Tente ter uma vida como se fosse uma outra criança típica, qualquer. Não restrinja estímulos às crianças. Muitas vezes os pais ficam com receio de sair, porque não sabem como vai ser o ambiente. E acabam não levando a criança ou a própria família se privando de lazer, de entretenimento, porque a criança pode se desorganizar. Só que com isso a gente vai restringindo estímulos e a criança fica tendo defasagens em comparação a outras crianças e pessoas que têm acesso a tudo isso. Então a nossa luta aqui é sempre em proporcionar a mesma coisa que toda e qualquer outra pessoa também recebe, também tem. Então eu acho super importante e fica a dica aí pros outros times que todos possam fazer isso nos seus estádios, porque vai ajudar muito e a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional, então a gente sabe o quanto isso é importante pros nossos pequenos. Vai proporcionar que eles conversem depois com os amigos durante a semana na escola sobre o que aconteceu, que ele mostre fotos, que ele tenha outros ganhos secundários, além daquele momento que já foi super legal. Ele vai poder compartilhar socialmente, isso é um ganho estratosférico, assim, a gente potencializa muito os ganhos dessa criança. Então parabéns ao Corinthians aí, mandou bem, fez um golaço com essa atitude. E eu espero, fica aqui o meu pedido pra que outros estádios façam o mesmo, aqui a minha campanha. Vamos fazer isso pra todas as crianças com autismo. Eu pessoalmente quero ir em todos esses ambientes pra ver como é que tá em cada um dos estádios. Um beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.